Tem gente pegando Eu estou dando um exemplo besta Mas começa nas coisas pequenas Está me entendendo? Está me entendendo? Começa nas coisas pequenas Amor, onde você estava? Nossa, eu estava lá, né? Eu estava lá, você sabe que eu estava na escola Estava lá, estava matando aula na pracinha É, eu sei que dói Eu não queria dar muitos exemplos práticos assim Não, mas omissão entra em todas as áreas Ô amor, eu te amo tanto Nós fizemos um compromisso Onde você estava? Estava na escola, né? Estava, estava estudando Aqui, ó Omissão Estava em outros lugares Nós precisamos viver na verdade De cinco reais pode ser cinco milhões Eu vou fazer uma pergunta agora Eu sei que tem muitos aqui Que no Espírito vai dizer que pegaria Se aparecesse agora Um milhão de reais Para você fazer o que é errado Você iria fazer? Não, responde não Fique cradinho Eu sei que tem muita gente que fala Eu iria Ah, eu vendo até meu rins Olha para mim Quando você pratica uma missão Você acha que você está ganhando Mas na verdade você está perdendo Aqui no Brasil Está começando a ter uma cultura Começando a ter uma cultura Que se você fizer alguma coisa errada Uma hora A casa cai Lá nos Estados Unidos Na Singapura Eu estive em Singapura Se você jogar um papel no chão 500 dólares 500 dólares Vai em outros lugares Joga um papel Eu estava na Itália Com a minha esposa E eu fiz assim no banco Eu estava cansado Você lembra da situação? Eu estava sentado E eu fiz assim no banco Eu fiz assim com as pernas Na Itália Apareceu um tanto de cidadão Brigando comigo O que é isso? Tira o pé daí Eu falei Desculpa Eu não sabia Eu estava só cansado Eu estava na Estava casado Tinha acabado de casar A lua de mel Não dá morro Mas sei Eu coloquei os pés Em cima de um banco Quase que me mataram Quase que me crucificaram Eu estava na Itália Gente Eu coloquei os dois pés Em cima de um banco E eles não deixaram Sabe por quê? Olha para mim Porque a mentalidade deles É o seguinte Você coloca o pé Onde alguém vai sentar Você está desrespeitando O nosso país Eu não sabia Eu como brasileiro Achei normal Estou cansado Aqui no Brasil Você deita em qualquer lugar Estou brincando Mas quase isso Está cansado Você deita em qualquer lugar Alguns aqui Está cansado Não pode deitar Mas chega na sala de aula Né? Eu achando mesmo Podia colocar meus dois pezinhos Lá para cima Eu coloquei A minha esposa Lembra disso Você lembra disso? Mas obrigado Chega aqui Aí vai colocar o pé aí Desculpa Quase me mandaram Calma aí Eu com medo Estou vendo outro país Itália Eu vou ser preso aqui Deus me livre Mas obrigado Porque eu coloquei o pé Na cadeira No acento Né? E aqui vem gente Que coloca o pé Até na mesa Cheia de comida Com a unha Toda arregaçada E a mãe fala Pelo amor de Deus Minha filha Minha filha Faz isso Não Eu fiz Dança Na Itália É uma outra cultura Olha para mim A escolha De cada um de vocês Eu sei que tem pessoas Aqui que você sabe O que é certo A pergunta é Você vai praticar O que é certo Ou você vai praticar O que é errado A escolha é sua Mamãe, papai Eu não posso fazer isso Com você A escolha É de cada um De vocês Coloque de pé Por favor Quantas horas eu ia? 12 e 12? Olha A Bíblia fala o seguinte Olha para mim Toda casa Edificada na areia Ela vai ser Alguém conhece? Todo edifício Toda casa Construída na areia Ela vai ser o que? Ela vai Mas se você construir A sua casa na rocha Ela sempre se manterá Firme Olha para mim Se você construir A sua vida na verdade Em qualquer área Da sua vida Você nunca Nunca Cairá Mas se você construir A sua casa Debaixo de mentira Na omissão Olha para mim Nada ficará em pé Nada ficará em pé Então vale a pena Você construir a sua vida Na verdade Vai doer Porque um bando De amigo Vai te largar Mas se você Construir a sua vida Na verdade Você vai ter sucesso Amém? Quem vai Vou trabalhar com caixa Não vai ficar um centavo Faltando Só se você Não viu mesmo Aí é diferente Mas todo o dinheiro Que cair Eu estava esperando Alguém falar Seu dinheiro aí Muito porra Todo o dinheiro Que cair Era uma ilustração Sem você saber Ele viu Então não Cadê o dinheiro ali A roupa é seu Todo o dinheiro Que entrar Que não é seu Você não mexerá O seu dedo Não vai coçar Amém ou não amém? Se coçar Você dá uns dez Tapas nele E fala Sai com a pele Repreenda Porque tudo Que vem de graça Vai embora Ok? Vamos orar? Vem Lucas Vem orar por nós Quem não conhece Ele é voluntário Aqui na montanha Vai estar orando Para Deus Se abençoe Vocês vão para o lanche Vocês vão manchar 20 minutos de intervalo Depois sala de aula Para estudar Fazer curso Ninguém dormir Ninguém colocar Cabeça na Na carteira Senhor meu Deus Muito obrigado Pai por este momento Por este momento De comunhão Com os meus irmãos Deus Deus Que nós não possamos Ser só ouvintes Mas sim praticantes Da tua palavra Deus Que tudo que foi falado Aqui ó Deus Que nós possamos Colocar em prática Deus Toma nossas vidas Nosso restante de tarde Nas tuas mãos Em nome de Jesus Amém Amém